O bebê caiu Caiu a outra Foi Foi, amor Caiu Caiu de novo É bonito demais esse mocho É bonito É bonito demais esse mocho, mamãe Olha você ali Olha você ali Olha você ali nos filmes Olha você nos filmes Quer naninha? Eu abro pra você, quer? Tô com medo de você pegar meu dedo com esse negócio aí Olha Quer banana? Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Não se arrepender Vou comer um pedaço Tá bom, viu? Tá bom Ô moço bonito Você tá pegando meu cabelo e minhas carnes Tudo junto E por que eu tô sentindo que vai ter pau, hein? Como uma banana Pra calmar Por que eu tô sentindo que vai ter briga aqui? Ô meu Deus Ô pai Vocês sempre brigam por causa do ciúme Sai Sai, sai, sai Arara louca Não pega no pedestal da câmera não, calola Ei Não biquei não Eu sou branquinha Mas não sou chocolate branco não, viu? Vai pra lá Ei Não vou brigar vocês dois não Por causa do ciúme Tem mãe pra todo mundo De verdade Tem mãe pra todo mundo Eu amo todo mundo Eu não conto quem é o dono do centro do meu coração, né? Mas que todo mundo Todo mundo tem um pedacinho Mas eu posso garantir essa parte Viu? É Pega um pedacinho de banana Não vai brigar com seu irmão, não Pegue Você tá arrancando a banana com raiva Eu conheço quando você tá com raiva Oi, oi Você tá pegando a blusa Ai E minha carne junto, rapaz Eu tô sentindo que eu vou levar uma bicada federal Porque vocês são muito ciumentos Eu lavei meu cabelinho hoje Serri Azeitona, você tá comendo a banana com raiva, azeitona Me melecando toda Já tem banana no meu braço E se eles são mais amorosos em 4 minutos Tá essa gravação Do povo vendo essa resenha aqui Pega, pega, pega Pega, empada Banana Banana é bom pra saúde Tem uns potássios Você vai embora, vai Vai embora Tchau 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 Tchau